Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal meu nome é Laender e hoje eu vou mostrar para vocês como calcular a média móvel utilizando aí o Power BI então eu vou aqui para o meu arquivo já compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam ver exatamente o que nós iremos criar na aula de hoje então aqui no Power BI eu tenho uma tabela um visual de tabela onde eu mostro aqui a somatória de vendas de uma determinada empresa certo nós temos o total de vendas que é uma tabela que nós chamamos de F vendas a nossa tabela de fato que ela tem aqui a data de venda que foi o vendedor o produto e o total de vendas daquele dia ok então a gente consolidou isso aqui uma tabela mostrando o quanto que foi a média móvel de venda em cada um dos dias aqui da nossa tabela e temos ainda a segunda coluna que a medida que nós vamos calcular hoje que a média móvel que ela calcula para a gente a média dos últimos dias informados nessa caixa aqui então por exemplo se eu colocar como um a média móvel vai ser sempre igual ao meu dia então ele vai calcular a média daquele dia especificamente se a gente colocar aqui como dois dias a média móvel minha vai ser calculada com base nos dois últimos dias então por exemplo se pegarmos aqui o dia 4 nós vamos ver que tivemos 832 833 de venda porém a minha média móvel está em 723 que equivale a média dos dois últimos dias que neste caso 833 e 614 a medida que vamos modificando o nosso parâmetro aqui a nossa média móvel ela vai sendo recalculada conforme essa quantidade de dias informados aqui então é exatamente isso que nós vamos executar na aula de hoje então vamos lá para isso eu vou pegar aqui o meu arquivo do Power BI que já está preparado ok eu tenho aqui o visual com a tabela e o gráfico aqui a gente vai desenvolver as medidas que é o nosso objetivo hoje para isso nós vamos primeiro calcular a nossa medida de total geral se a gente olhar aqui basta a gente fazer uma medida que vai ser o somatório da coluna total da nossa tabela F vendas então para isso nós vamos criar uma nova medida clicando com o botão direito na nossa tabela aqui vamos chamar de total de vendas vamos chamar de total de vendas e nós vamos fazer uma somatória vamos utilizar a função sum ok da coluna total de F vendas feito isso a gente já vai ter a nossa medida calculada ok perceba que aqui nós temos uma calculadora que indica que isso é uma medida basta a gente arrastar para o gráfico e aqui a gente já vai ter o total de vendas na nossa tabela se arrastarmos também para o gráfico nós teremos também o total de vendas dia a dia aqui visto que aqui no nosso gráfico no eixo compartilhado eu já havia puxado o campo data ok então já temos a nossa medida agora nós precisamos criar a medida da média móvel e nós vamos agora criar aqui uma nova medida vamos criar uma nova medida nós vamos começar aqui com a nossa medida average x ok que é a medida que nós vamos utilizar para fazer uma média porém utilizando aí um contexto de filtro diferente nós vamos chamar aqui olha média móvel média móvel e a nossa função que nós iremos utilizar é a average x que é essa medida essa função aqui perceba que ele fala para a gente já calcula a média ok aritmética de um conjunto de expressões avaliadas em uma coluna ok ele está pedindo para a gente a nossa tabela e logo em seguida qual é a expressão que nós queremos calcular a nossa tabela vai ser uma tabela é criada baseado nos nossos parâmetros ok como assim que eu quero dizer para isso então a gente vai ter que criar uma tabela somente contendo as datas que eu quero calcular a nossa média por exemplo a minha média ela tem que ser calculada com base nos dias que eu informo naquele nosso parâmetro como a gente ainda não criou o parâmetro nós vamos estipular digitando aqui que será com base nos últimos sete dias depois a gente altera a nossa medida para isso ok mas então a gente tem que criar uma tabela contendo essas datas somente então como que a gente vai fazer isso a gente vai fazer isso da seguinte forma nós vamos utilizar uma outra função ok eu vou é opa eu vou fechar aqui a nossa average x nós vamos passar para ele debaixo aqui só para ficar mais fácil a gente organizar nós vamos utilizar uma outra função chamada date in periods ok nós vamos criar um período de datas e nós vamos verificar se tem datas naquele momento aquele período que a gente especifica ok retorna as datas do período especificado então nós vamos fazer uma tabela com essas datas quais são as datas que a gente quer criar onde estão as datas as datas estão na nossa tabela F vendas ok na coluna data ok beleza vamos lá agora ele está querendo saber quando essa data começa nós vamos fazer essa nossa tabela a partir de qual data então a gente tem que fazer o seguinte essa tabela ela vai começar a partir da data que estiver filtrada por exemplo no dia 11 ok ela vai começar a partir do dia 11 e assim ele vai voltar 7 dias conforme a gente especificou no dia 19 ele vai voltar a partir dessa nossa última data como nós estamos aqui filtrando as nossas datas tem um contexto de filtro sempre que nós filtramos uma data específica essa própria data já faz parte do nosso contexto de filtro então nós vamos pegar a última data já que ela vai estar filtrada ok utilizando o last date e nós vamos passar aqui F vendas novamente na coluna data ok essa é a nossa primeira data porém o nosso número de intervalo é para trás nós vamos voltar nós vamos olhar para trás na realidade essa nossa primeira data que nós estamos falando ela vai ser a última data ok então nós vamos voltar aqui ó vou digitar menos 7 porém a gente vai mudar isso aqui depois para a quantidade de meses de dias que a gente formar naquela nossa caixa ok ponto e vírgula e agora ele está pedindo para a gente o intervalo nesse caso eu quero voltar dias então vou escolher daí e vou fechar parêntese ok ponto e vírgula e no nosso próximo parâmetro aqui da função average x ele está pedindo a nossa expressão que é justamente a medida que a gente criou total vendas que é isso que a gente quer calcular então o que a gente está falando para ele olha você vai calcular para mim a média do que você retornar do total de vendas para essas datas que estão neste período aqui qual período o período da tabela minha de vendas na coluna data porém eu quero todas as datas que terminem né na última data filtrada quando eu filtrar uma data aqui isso aqui já é um filtro ok e para sete dias para trás vamos dar um enter vamos ver o que ele retorna aqui na nossa medida olha eu vou arrastar aqui a nossa média móvel perceba que ele já vai calcular para a gente a média móvel baseada nos sete dias ó para vocês prestarem atenção eu vou colocar um aqui vocês vão ver que a média móvel vai resultar exatamente no mesmo valor que eu tenho em cada um dia se eu colocasse dois aqui ele retorna a nossa média móvel conforme dois dias ok porém a gente precisa fazer isso aqui a gente parametrizável e esse o nosso próximo passo do exercício ok eu vou arrastar nossa média móvel aqui também para o gráfico e a gente vai modificar o gráfico nosso aqui olha porém média móvel a gente vai colocar em valores de linha ok para que ele fique como uma linha e a gente deixa o total de vendas em valores de coluna combinado vamos lá como é que a gente vai fazer então para fazer aquele parâmetro nós vamos inserir um novo recurso que tem no Power BI chamado a gente vai clicar aqui em modelagem o recurso que a gente vai chamar chama parâmetro novo parâmetro a gente vai criar esse parâmetro utilizando esse recurso ok que que esse recurso faz basicamente ele vai criar uma tabela de parâmetro para a gente e ele vai ser um filtro esse filtro que a gente vai selecionar e a gente vai conseguir pegar esse valor dessa tabela selecionada e inserir para a gente aqui no nosso cálculo ok então vamos lá vamos criar um novo parâmetro aqui nós vamos inserir aqui olha é quantidade de dias o nome da nossa do nosso parâmetro a gente escolhe o tipo de dado que a gente quer número inteiro quero que ele vai de 1 a 28 ok você pode configurar aqui conforme você desejar de enquanto enquanto você quer que ele incrementa nós vamos deixar de 1 em 1 e o valor padrão que a gente vai deixar também ok vamos deixar marcado aqui adicionar segmentação essa parte ele vai criar o filtro para a gente perceba que o filtro que ele cria que é este daqui nada mais é do que uma segmentação de dados para quem para a coluna que ele acabou de criar se vocês prestarem atenção esse recurso que como ele funciona ele gerou para a gente que olha dentro de uma tabela mais dois itens essa tabela se a gente vir aqui no modelo de dados nada mais é nada mais é olha do que aquela uma uma lista né uma série gerada via dax ok que vai de 1 até 28 pulando de 1 em 1 a nossa incrementação olha lá aqui todos os nossos dados essa tabela e depois ele gerou para a gente uma medida que pega qual o valor está selecionado naquela tabela select parâmetro value em qual coluna quantidade de dias que é o nome da nossa tabela na coluna quantidade de dias ok que é isso aqui que ele acabou gerando para a gente então a nossa medida é isso basicamente o que ele faz é gerar isso aqui você poderia criar isso aqui se eu utilizar esse recurso poderia bastaria você ter a tabela de parâmetro ok e logo em seguida você gerar uma medida que também seleciona esse valor então como é que eu vou fazer eu vou mudar aqui ó para usar a nomenclatura que eu estou acostumado essa minha quantidade de dias eu vou chamar de p quantidade de dias ok porque p normalmente eu utilizo p como nomenclatura para parâmetro ok f é de fato p é de parâmetro aqui nós vamos ter a nossa coluna quantidade de dias não tem problema e aqui nós vamos criar a nossa medida então eu vou chamar aqui por exemplo olha de dias selecionados ok que é o nome da nossa medida que nós criamos aqui então presta atenção quando a gente colocar aqui 5 essa nossa medida aqui ó ela retorna o valor selecionado tanto é que se a gente adicionar essa medida aqui olha eu vou adicionar essa medida aqui ó tá vendo como um gráfico só para vocês prestar atenção ela retornou 5 ou seja o valor que eu seleciono aqui olha ele retorna aqui pra gente vocês podem ver aqui conforme o eixo aqui vocês podem perceber então o que essa medida faz é retornar justamente o valor que eu selecionei aqui nesse minha segmentação de dados olha se eu apagar segmentação de dados como é que eu faço basta você selecionar essa coluna aqui ok e nós vamos perceber que ele já coloca direto como segmentador aqui ó tem os valores aqui da tabela só que o visual que a gente está utilizando é o segmentador de dados então é isso que ele faz aqui pra gente então vou trazer esse segmentador pra cá vou colocar aqui e aí poderia fazer a formatação ok a minha formatação é poderia colocar aqui um título para o meu segmentador ok ó selecione os dias vamos lá selecione os dias a gente pode colocar aqui um fundo mais escuro uma letra mais clara podemos remover aqui o nosso cabeçalho né para não ficar repetido e podemos aumentar também aqui olha em entradas numéricas o tamanho eu vou colocar aqui também o de fonte 12 para ficar maior prontinho nós já temos uma medida que retorna pra gente o que falta a gente fazer utilizar o valor desse dessa medida selecionada na nossa outra medida vamos voltar em média móvel e aqui onde está menos 7 nós vamos colocar menos o nome da nossa medida que é dias selecionados ok então feito isso olha o que vai acontecer ele vai agora vincular um ao outro e a gente consegue fazer a nossa média móvel conforme a nossa seleção ok então é isso espero que vocês tenham gostado dessa vídeo aula não deixe de se inscrever no canal aí para receber novas dicas como essas tanto do Power BI como do Excel a gente se encontra no próximo vídeo um grande abraço e até lá valeu e aí